Mas diante de todas essas incertezas, o que nós podemos falar para 2023? Que é uma pergunta que está chegando muito aqui para a gente. Então, o que a gente pode falar? Para não falar muito no macro, vamos tentar trazer um pouquinho na perspectiva da seguinte situação. Fundos de papéis. Eu acho que a maior vantagem do fundo de papel hoje é que ele aceita o desaforo pelo desconto que ele tem. Implicitamente, os fundos de papéis estão negociando com taxas reais, extremamente atrativas, e aceita bastante desaforo por ser um ativo resiliente, e a história já mostrou isso. Um ativo que consegue, mesmo em cenários de juros e inflação, orbitando fora das metas, entregar um resultado real satisfatório. Então, esse é o primeiro ponto. Os fundos de papéis, na minha opinião, já negociam a múltiplos extremamente razoáveis e favoráveis, com uma margem de segurança bastante significativa para um cenário desafiador em 2023. Então, considerando que você vai ter uma inflação acomodada por questões mundiais, o Brasil está dentro de um contexto e, claramente, o mundo está em recessão, claramente você tem um mundo desacelerando, e isso pressiona bastante, eu diria aqui, não é que facilita, mas talvez inibe que a inflação cresça substancialmente. Pelo menos, essa é a visão que eu tenho olhando para os próximos meses. E isso vai fazer com que, em algum momento, os juros possam cair. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, talvez não na intensidade que a gente gostaria. Então, nem na velocidade, nem na intensidade que a gente gostaria. Porém, me parece que a gente não deve ter juros subindo mais 50%, como a gente viu no final de 2021 para cá, como a gente viu ao longo de 2022. Então, isso não me parece sensato o juros ir para 20%. Não me parece sensato imaginar esse cenário. Então, os juros, talvez, não caem na velocidade que a gente gostaria ou na intensidade que a gente gostaria, mas me parece um movimento mais de queda para os próximos 12 meses. Isso, invariavelmente, vai começar a destravar um valor em fundos imobiliários imenso. Por quê? Porque se você coloca a lupa nos fundos de recebíveis, as taxas médias estão melhores. Negocia com descontos patrimoniais. Os gestores têm portfólios muito mais robustos que podem fazer uma gestão ativa. Então, veja, o prognóstico para os fundos de recebíveis me parece bastante positivo quando nós olhamos para 2023. Agora, quando a gente está falando de tijolo, aí depende de caso a caso. Então, você, por exemplo, larges corporativas, embora tenham descontos absurdos, gigantescos de valores patrimoniais, você tem fundos alavancados, você tem fundos em que o gestor não está, assim, tão disposto a vender os ativos, porque com o nível de desconto patrimonial, honestamente, tem fundos que deveriam ser quase que liquidados. Porque é muito mais fácil você vender e devolver o patrimonial para o cotista do que fazer ele carregar 30%, 40%, 50% de desconto patrimonial. Não vejo muito sentido nisso. Mas, ok, o nosso mercado não se desenvolveu o suficiente para que esse tipo de estratégia funcione. Não faz nem muito sentido até numa indústria em formação. Ok, eu estou falando o problema e a solução e o problema ao mesmo tempo. Eu fiz propositalmente. Eu apresentei a problemática e a solucionática ao mesmo tempo para vocês, mas, ao mesmo tempo, trouxe também a problemática de volta. É só para mostrar que o patrimonial é fantástico, é legal você olhar para o patrimonial, se sentir seguro em estar comprando com desconto num fundo de laje, por exemplo, mas, por outro lado, você tem que entender que o gestor não está disposto a liquidar o fundo e talvez a alavancagem possa pesar ainda, de alguma maneira, para o resultado líquido do fundo. Não é isso? Então, a laje corporativa é um mercado muito sensível à economia, porque as empresas reduzem muito rápido, se precisar, e elas demoram muito para ampliar. Então, a visão que eu tenho de laje corporativa, historicamente, aqui já estou acompanhando a indústria de fundos imobiliários há muitos anos, a visão que eu tenho é essa. É rápido para piorar e lento para recuperar. Então, laje corporativa sempre tem que ter muito cuidado na escolha dos ativos, na composição da carteira e na estrutura de capital do fundo. Então, acho que ainda continua desafiador para o 2023, mesmo sabendo que o mercado está extremamente descontado do ponto de vista patrimonial. Está certo?